A Secretaria Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar e CMDCA promoveram em mais um dia 18 de maio uma programação que lembrou a importância do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Pelo segundo ano consecutivo em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes em São Pedro da Água Branca, foi realizada uma mini-maratona para meninos e meninas que estudam na Rede Municipal de Ensino. Ao final teve premiação para os três primeiros colocados no masculino e feminino. Autoridades do município marcaram presença. Secretários, vereadores e o prefeito Pelezinho ao lado da promotora de justiça Fabiana Santa Lúcia e do juiz da comarca de São Pedro, Bruno Nairon assistiram a maratona dos adolescentes. Quem perdeu não fique triste, ano que vem vai ter mais, treine mais para o ano que vem exatamente porque a vida é isso, a persistência, a gente persistir pelos nossos sonhos e o treino, a disciplina faz parte da vida. Parabéns aos que ganharam, parabéns aos que torreiro, parabéns à Prefeitura, ao Conselho Tutelar, ao CMDCA, ao Conselho Municipal das Crianças e dos Adolescentes por esse evento. Está em nossas mãos essa responsabilidade de levar informação ao combate. Nós vimos aí, doutor Bruno, como está o Brasil, como está o mundo, a demanda, a desordem, a desrespeito a nossas crianças, aos nossos jovens e adolescentes, mas nós queremos aqui parabenizar nossos pais, as mães, os responsáveis por cada um de vocês. Uma corrida muito bonita, cada vez com mais participantes, meninas e meninas atuando aqui. Parabéns ao Moabissão de São Pedro Abadrata, ao Conselho do Prefeito Municipal, do Prefeito Parazinho. Parabéns à Secretaria Municipal das Crianças Sociales, a pessoa da nossa secretária, da nossa senhora, pessoal do Traz, pessoal do CMDCA, pessoal do CT, tá bom? Parabéns ao evento muito bonito, muito organizado, só aumentado de tamanho, espero que o ano que vem também aconteça, tá bom? A tarde teve uma passeata pelas ruas e avenidas da cidade, finalizada no ginásio da Escola Castro Alves, onde houve apresentações. Uma delas retratou como um jovem está em risco de ser prostituído nos dias atuais, com interpretação no grupo de jovens julgando a Igreja Católica.